Na medicina chinesa, os nossos rins armazenam a energia vital, ou chi, que é necessário para nutrir energeticamente todos os nossos órgãos, todas as nossas vias metabólicas. Acontece que o medo é uma emoção que está relacionada aos rins e que bloqueia esse fluxo energético natural. Em alguns casos em que existe o medo agudo, os rins não conseguem reter essa energia e deixam descer o ti. Quando isso acontece, quando crianças, a gente tem o quadro de anurese noturna, ou seja, o xixi na cama. E quando adultos, nós podemos ter o quadro de incontinência urinária ou até mesmo diarreia seguidas. O fato é que nessa pandemia, muitas pessoas têm vivenciado o medo crônico, ou seja, eu tenho um pouquinho de medo controlado, mas em longo prazo. Isso faz com que a minha energia dos rins, que naturalmente circularia pelo corpo, fique bloqueada e não nutre adequadamente o meu sistema. E com isso eu me sinto cansado mentalmente, me sinto desenergizado, desvitalizado. Muitas vezes a gente está na pandemia e acaba comendo mais. Mas não só porque a gente tem menos opções de lazer e tudo mais, mas porque o corpo, ele busca, ele percebe que ele está com déficit energético e ele busca na energia da comida. Só que a energia, as calorias do alimento não vão compensar o déficit de ti ou o déficit de energia vital. Então você precisa controlar o teu emocional especificamente relacionado ao medo, se isso é uma coisa que está abalando para você. Então se você percebe que esse quadro existe na tua vida, busque ajuda, a terapia floral pode te ajudar, existem também outras ferramentas, mas realmente busque ajuda para que você não comprometa em longo prazo a tua saúde e a tua qualidade de vida. Nós estamos aqui à disposição para orientar você. Namastê.